Tem uma espada na mão, eu vejo o anjo lá na porta Tem outro anjo aqui em cima do altar Tem um anjo aí no meio, te dando uma espada pra você guerrear Tem um anjo lá na porta, tem outro anjo aqui em cima do altar Tem um anjo aqui no meio, te dando uma espada pra você guerrear Pegue na espada e maneja ela Pegue na espada e maneja ela Pegue na espada e maneja ela Corta essa guida e corta essa vela Pegue na espada e maneja ela Pegue na espada e maneja ela Pegue na espada e maneja ela Vai cortando essa guida e corta essa vela E vai cortando, vai, e vai cortando, vai Vai cortando toda obra de satanás E vai cortando, vai, e vai cortando, vai E vai cortando toda obra de satanás Olha aqui, pegue na espada, pegue na espada, pegue na espada Maneja essa espada, maneja essa espada Deixa Deus te usar, e deixa Deus te usar, e deixa Deus te usar Ô meu senhor, eu vim aqui pra te louvar, derrama teu poder aqui nesse lugar Ô meu senhor, eu vim aqui pra te louvar, derrama teu poder Aqui nesse lugar, olha, derrama teu poder Aqui nesse lugar, aqui nesse lugar, olha derrama teu poder Aqui nesse lugar, olha derrama teu poder Aqui nesse lugar, olha derrama, derrama Aqui nesse lugar, aqui nesse lugar Quando ele chega, o inferno estremece O diabo obedece, ele tem que recuar Se você quer, abra a boca e dê um glória Jesus vai te dar vitória aqui nesse lugar Derrama, 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 derrama Derrama, derrama, Jesus tá derramando glória aí Jesus tá derramando o som, tá derramando o poder Ora, sui